Rádio da Bispa demite funcionários e encerra suas atividades no Recife. A Rádio da Bispa, liderada pela Bispa Jacimara Reperguerte, saiu do ar na última segunda-feira, 27 de maio. A reportagem foi publicada em primeira mão pelo jornalista e radialista Wanderson Meideiros em seu perfil no Instagram. Ele que é da Rádio Maranata. Muito boa a Rádio Maranata. A emissora estava no ar desde julho de 2020. Inicialmente estava operando através da frequência 97,1, que ficou no ar pouco mais de um ano, na frequência e plataformas digitais. Após esse período, o contrato com a 97 foi encerrado, mas a emissora permaneceu só na internet. Mesmo assim, além das plataformas, ficou em outras frequências comunitárias. Não demorou muito e voltou a ser só na rádio web. Em setembro de 2023, a Rádio da Bispa encerrou uma outra frequência, 91,3 FM, que ficou no ar até o seu fechamento, que foi na segunda-feira, 5 de maio. A emissora havia mudado até de nome. Em abril desse ano, passou a se chamar a Rádio Shakeman, Shakeman FM, mas não demorou muito e saiu do ar. Na emissora trabalhavam vários profissionais, como o Felipe Silva, o PR é pastor, é? O padre, Charles Rodrigues, acho que é. O PR deve ser padre, Charles Rodrigues, Jota Soares e outros que hoje estão fora do ar. O professor, não sei. É PR, ou é padre ou é professor. Não se sabe os reais motivos que levam a propriedade a tirar a emissora do ar e demitir seus funcionários. O que se sabe é que foi mais uma porta que se fechou e vários profissionais ficaram fora do mercado da comunicação. A reportagem Fala Mais Online, que sou eu, entrou em contato com os perfis da Rádio da Bispa e da Rádio Shakeman FM, mas até o momento não tivemos resposta. Assim que a gente tiver retorno, a gente vai atualizar a reportagem e vai trazer o comunicado deles aqui no ar, tá certo? Reportagem completa e muito bem escrita do Vanderson Meideiros, da Rádio Maranata FM. Ele que é jornalista idealista, parabéns. Vou lá no perfil dele que é muito bom. Arroba Vanderson Meideiros, vai lá e siga ele lá, que é muito bom. Muita notícia também sobre a rádio e televisão daquele Pernambuco que ele traz. Então tá aí, demissões, não conseguiu arrendar as emissoras e tal. E infelizmente notícia muito triste, muita gente talentosa, competente, tá fora do ar por conta dessas demissões aí, etc. Minha solidariedade a todos vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?